Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Bom, eu falei praticamente já sobre o livro inteiro e ainda falta falar desse pedacinho, dessa regrinha, que é uma regra que geralmente não é muito usada, até porque a gente não costuma terminar muitas missões com o mesmo personagem. Mas a gente tá aqui hoje pra falar desse sistema de aposentadoria e como ele funciona quando você quer aposentar o seu personagem e começar uma ficha nova, obviamente, sem que ele tenha morrido. Narrativamente falando, é como se o seu personagem estivesse vivo, estivesse ainda trabalhando ali por detrás dos panos, dentro da ordem, mas não estivesse mais ativo na missão. E pra isso, ele treinou uma pessoa, ele treinou um outro agente. Então, quando você se aposenta, esse seu novo agente, essa nova ficha que você cria, começa com alguns bônus. E esse sistema pode ser usado tanto numa campanha longa, se você quiser trocar de ficha de personagem, quanto se você quiser já começar uma história com um personagem que tenha vindo, herdado o treinamento de outra pessoa. Obviamente, vai depender do mestre permitir isso ou não, porque você ganha alguns bônus. Então, a não ser que ele permita isso pra todo mundo ou que os outros jogadores não se importem, tá tudo bem. Então, como que essa regra vai funcionar, né? Vamos supor ali que, entre missões, você acabou uma missão com o seu personagem e você decide aposentar ele e começar com outra ficha, com outro personagem. Você pode fazer isso, tá na regra. Mas, o que acontece? Primeiro que você não pode aposentar um recruta. Então, você já tem que ter um nível, uma patente um pouco alta ali dentro da ordem. Pelo menos, o segundo nível, tá? E outra coisa também é que, obviamente, o personagem tem que estar vivo, né? Se ele morreu, já era. Então, ele tá vivo, ele acabou a missão. E aí, beleza. Ele não é mais um recruta. Você fala, tá, eu vou aposentar ele e vou começar com outro. Como que isso funciona? Narrativamente, como eu falei, esse seu personagem vai treinar um outro. Então, essa sua nova ficha, ela vai começar com 10% de Nex a menos do que o seu personagem tinha quando se aposentou. Então, por exemplo, se você tinha um personagem em Nex 30 e você decide aposentar ele pra começar de novo, o seu próximo personagem, herdando esses bônus, vai começar Nex 20. E aí, você vai seguir o capítulo de criação de personagem lá, tudo bonitinho, origem, classe, os atributos, as perícias, tudo certinho. Mas, na parte de bônus, lá nas habilidades, nos poderes que o seu personagem vai ter, ele vai ter algumas particularidades que vêm da aposentadoria. Um dos bônus que o seu personagem pode receber é o bônus chamado Melhor da Turma. Aqui, é como se esse seu personagem novo tivesse sido recrutado justamente por ser acima da média. Então, em todos os testes, em tudo que ele fez, ele sempre foi melhor do que o esperado. Então, esse personagem vai começar com mais um em um atributo que você queira colocar. Obviamente, limitado ao poder do personagem inicial. Mas, você já tem mais um ponto de atributo pra distribuir. Um outro poder que ele pode ter é a indicação direta. Aqui, ao invés do personagem ter sido treinado pelo aposentado e tal, e ter sido, se saído bem ou alguma coisa assim, na verdade, ele foi uma indicação. O seu personagem já conhecia ele de outros carnavais, de outras histórias, e chamou ele pra ordem, recrutou ele pra ordem. Nesse caso, como ele foi uma indicação, ele entrou ali, ali de sopetão, ele começa com um nível de prestígio abaixo do personagem que você aposentou. E aí, isso serve pra equipamentos, até pra limite de crédito. E o último bônus que esse personagem pode receber é o prodígio paranormal. Aqui, obviamente, mais envolvido aí com paranormal. Então, esse novo personagem foi escolhido justamente por já ter tido um contato, já tem uma história com envolvimento paranormal. E você começa esse personagem com um poder paranormal extra. Obviamente, respeitando ali os limites e os pré-requisitos. Esses são os benefícios individuais que você coloca no seu personagem. Mas, não é só isso. Quando você aposenta o personagem, ele também consegue dar um bônus pra equipe que ele fazia parte. Ou pra equipe nova que ele tá ajudando. Então, além desse bônus que só o personagem novo recebe, a equipe toda também recebe algum tipo de bônus. E aí, vai depender também do tipo de personagem que aposentou. O primeiro é o agente de inteligência. Aqui, a equipe inteira vai receber alguns bônus pra ajudar nas investigações. Esses bônus são sempre de acordo com o prestígio do personagem aposentado. Então, o operador, o analista, o veterano e o elite. No primeiro nível desse bônus, a equipe pode escolher, uma vez por missão, ganhar mais 5 num teste pra procurar pista. No segundo nível, isso desce pra uma vez por dia, ao invés de uma vez por missão. Então, uma vez por dia, a equipe pode escolher receber esse mais 5 num teste pra procurar pista. Se for no terceiro nível, o bônus sobe pra mais 10 e continua uma vez por dia. E se for no último nível, a equipe tem, uma vez por missão, um sucesso automático pra procurar pista também. Então, como eu falei, esse primeiro bônus de equipe é focado em investigação. O próximo bônus é o pesquisador paranormal. Obviamente, esse é mais focado pros ocultistas. No primeiro nível desse bônus, cada membro da equipe pode reduzir uma categoria de prestígio de um elixir ou de um selo que tiver no inventário dele. No segundo nível, é o mesmo bônus, mas serve pra dois elixires ou dois selos. Já no terceiro nível, cada membro da equipe pode levar um elixir ou um selo sem custo de prestígio. E no último nível, que é o mais legal, cada membro da equipe pode reduzir uma categoria de prestígio em um item amaldiçoado do seu inventário. E a gente tem também o técnico intendente, esse é mais focado ali pros itens em geral, não focado em itens paranormais. Mas, o bônus dele é bem parecido com o pesquisador paranormal. Justamente porque no primeiro nível, cada membro da equipe pode reduzir em um prestígio, em uma categoria, um item do inventário, um item qualquer. E aí no segundo nível, é a mesma coisa. Você pode reduzir um de prestígio, mas aí pra dois itens. No terceiro nível, é dois de prestígio pra dois itens. E no terceiro nível, é dois de prestígio pra três itens no seu inventário. Então você pode ter vários itens modificados, acessórios, tudo com proteção, com um monte de coisa. E reduzindo as categorias desse item pra conseguir colocar cada vez mais coisas. Eu sinceramente acho que esse último bônus é o mais forte, o bônus de equipe. Eu acho que é bem bacana se vocês quiserem usar esse tipo de mecânica. É uma mecânica que ajuda bastante, tem que ser conversada, como eu falei. O mestre tem que estar de acordo, mas é uma regra que dá dentro do sistema. Você pode escolher jogar com o personagem mais fraco, aposentar o seu personagem atual e começar um novo e ter esses bônus aí da equipe. Beleza? Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam dessa regra de aposentadoria. Ela não é uma regra opcional, ela é uma regra normal do sistema, normal de regras. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like. E também de se inscrever no canal pra não perder outros vídeos como esse falando do universo do ordem, do sistema, sinais do outro lado e tudo mais. Tranquilo? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.